Olá, friends! E hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer uma deliciosa fonduta de espinafre com queijos na airfryer. Eu sou apaixonado por essa receita, gente. É uma receita que eu acho, se eu não me engano, ela é norte-americana. É meio que uma adaptação de uma fonduta italiana e tem muitos restaurantes, tanto gringos como brasileiros, que fazem essa fonduta e é uma entradinha que eu não resisto. Algumas utilizam algumas pequenas variações nos ingredientes que eu vou dar dica pra vocês e outras fazem de uma maneira mais clássica e simples. Eu gosto dessa maneira que eu vou explicar pra vocês, mas claro, vocês podem variar o seu gosto e dá pra variar bastante. E a fonduta, essa fonduta que eu vou mostrar pra vocês, é basicamente um fondue, tá? De queijo, aquele que fica cremoso, puxando, gostoso, com espinafre e outros incrementos, como eu falei, e que você pode comer compartilhando ou com uma torradinha. Na receita, inclusive no blog, eu mostro lá, feito num único recipiente, pra você compartilhar entre os amigos. Com uma colherzinha mesmo, você vai colocando numa torradinha, num pãozinho, fica uma delícia, é divino, tá? Mas, uma dica pra vocês, neste momento que estamos passando, é fazer porções individuais. Assim, ninguém precisa ficar compartilhando junto, cada um come no seu potinho. Mas, vamos lá. Para essa receita, nós vamos precisar de espinafre. Esse espinafre aqui, ó, gente, eu cortei ele, piquei, tá? Em pedacinhos menores. Depois, eu coloquei um fio de azeite na frigideira e refoguei com um pouquinho de... Um dente de alho amassado e um pouquinho só de sal. Assim que ele murchou, eu desliguei e deixei amornar pra utilizar aqui na receita. É só isso, simples assim. Vamos precisar também de creme de leite, queijo cremoso. Aqui, você pode utilizar tanto um cream cheese, como aquele outro queijo cremoso famoso, que todo mundo adora nas pizzas, tá? Com os dois, fica muito bom. Requeijão cremoso também fica muito bom, mas ele pode ficar um pouco mais molinho. Se você não se importar, serve também. Aqui eu tô utilizando queijo ralado grosso, que no caso é uma mussarela, mas você pode utilizar sem problema nenhum outros queijos que sejam assim, que puxa ou que derrete bem. Pode ser um provolone, pode ser um gouda, pode ser um gruyère. Dá até pra ser um queijo prato, mas se for a mussarela ou esses outros queijos que puxam, vai ficar mais bonito e mais gostoso. Aí um pouco de parmesão ralado, pode ser fino ou grosso, que você tiver em casa. E aqui um opcional, que são corações de alcachofra e pimenta. O coração de alcachofra, eu já compro pronto em conserva em frascos. É muito mais fácil, você acha em qualquer supermercado, tá? E em alguns lugares que fazem essa fonduta, alguns restaurantes, eles usam a alcachofra e outros não. Eu gosto mais com alcachofra, talvez seja porque eu adoro alcachofra, coração de alcachofra assim, conserva temperadinho. Então, eu amo. Eu recomendo que você faça como se você tiver como. Se não, faça sem, vai ficar delicioso igualmente. O preparo? Simplesmo. Nós vamos colocar todos os ingredientes num bowl e misturar bem. Então, dá só uma olhada como que ficou. Essa aqui é a mistura que nós temos, olha só. E aí você vai transferir para o potinho, os potinhos que você for utilizar dentro da airfryer, tá? Aqui eu tenho duas sugestões. A primeira delas é utilizar um potinho assim, ó, uma travessinha, que caiba dentro da cesta da sua airfryer. Pode ser mais alta também, não tem problema nenhum. Essa daqui dá para comer em duas, três pessoas. E a receita que a gente fez vai dar umas duas dessa aqui, mais ou menos, tá? Se você fizer num recipiente só, grande, que ocupa praticamente toda a cesta da sua airfryer, se ela fosse do tamanho da minha, vai dar tranquilamente aí para umas seis pessoas. Outra sugestão é você fazer assim, numa panelinha ou num ramekã pequenininho, porque assim você serve individualmente, tá? Eu vou fazer aqui das duas maneiras. Enquanto eu vou colocando aqui, você já pode ir separando o que você vai utilizar para mergulhar nessa fonduta aqui. A minha sugestão é pãezinhos, pode inclusive estar levemente torradinhos, fatiados. Pode utilizar também nachos, fica muito bom. Inclusive tem um restaurante muito famoso, americano, que serve com nachos e eu gosto bastante. Você pode utilizar aquelas torradinhas também, tanto que você compre pronta ou que você faça mesmo na sua airfryer, não tem problema nenhum. E eu garanto que todo mundo que provar, gente, vai se apaixonar. Fica muito gostoso, ainda sobrou um pouco aqui, daria mais uma panelinha dessa daqui. Agora eu vou levar para a minha airfryer. Mas antes de eu levar para a airfryer, gente, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Ativar o sininho das notificações para você ser sempre avisado quando saírem novos vídeos, novas receitas aqui no canal, tá? Ativa o sininho, se inscreve. Algumas pessoas até comentaram que não estavam mais inscritas, então verifica se você está inscrito. E sempre deixa um like, sempre comenta aqui embaixo também no vídeo, porque dessa maneira o YouTube vai entender que você gosta desse conteúdo e que você quer ser avisado sempre que saírem vídeos novos aqui do meu canal. Aí vamos colocar então aqui na cesta da nossa airfryer. Olha lá. E depois nós vamos programar a 160 graus por até 20 minutos. Se for a porção inteira, eu recomendo que você deixe aí por volta dos 20 minutos, para que o queijo borbulhe bem, para que tudo se una, os sabores se misturem. Ah, dá uma provadinha também, se de repente você achar que os queijos que você está utilizando não têm muito sal. Dá uma provada para ver se está bom de sal. Eu já sei mais ou menos com esses queijos que eu estou utilizando. E para mim fica bom de sal, eu não gosto muito de salgado, mas dá uma provadinha, se você também quiser, você pode acertar o sal. E como eu estava falando, se você fizer porções menores, vai demorar menos tempo, talvez uns 10 minutos, 15 no máximo. Você vai saber que ele está pronto quando ele já estiver borbulhando e por cima estiver bem gratinado, fica aquela casquinha, gente. Deliciosa e resistível. Então vamos lá. 160 graus. E agora é só aguardar. Ah, lembrando, tá, gente, que todas as medidas certinhas de cada um dos ingredientes que eu utilizei nessa receita, você encontra lá no blog, que é o fricadeirasemoleo.blogspot.com, está aparecendo aqui embaixo para vocês. E o link direto, que é só você dar um clique e você já vai ver os ingredientes, está aqui abaixo do próprio vídeo, na descrição, nos detalhes. Uma outra dica também bem legal para vocês é sobre os meus livros de receita. Se você não conhece ainda, eu tenho uma coleção com 6 livros de receita para Air Fryer. Cada um tem 50 receitas diferentes, ou seja, você pode montar a sua coleção. Muitos friends já tem. Quem já tem aí os meus livros, comenta aí nos comentários o que está achando. Eles estão disponíveis tanto assim em versão papel, como em versão digital. E eles são assim, lindos, com ótimo acabamento. Tem orelhinha com informações, tem um índice todo bonitinho. Todas as receitas, ó, são assim com passo a passo, tudo colorido, tudo certinho. E, claro, sempre aquelas receitas que eu desenvolvo, que vocês sabem que sempre dão certo, que nunca falham, para você usar e abusar da sua Air Fryer. Como eu disse, cada um tem receitas diferentes, tá? Inclusive, vocês podem adquirir pelo link que está aqui abaixo do vídeo, ou pelo banner, assim que você entra no blog, lá no topo, clicando em livros, tá? Comprem e quem já tem, comenta aí. Se você compra, você acaba ajudando o canal e o blog. Prontinho. Gente, ai, que cheirinho bom. Nossa, eu estou aqui já salivando para comer essa delícia. Eu gosto muito dessa fonduta. Olha aqui o resultado. Tem que sair assim, gente, tem que ficar borbulhando bem quentinha. Por isso que eu coloco em uma temperatura um pouco mais baixa, tá? Porque aí, dessa maneira, dá tempo de tudo se misturar e cozinhar bem. Hum, nossa, que delícia, gente. Bem gratinadinho, assim. E o legal é que, assim, eu não sei vocês, mas quando... Quem já comeu essa fonduta por aí, seja no Brasil ou fora, deve saber, uma das partes mais gostosas é essa parte que forma essa crostinha de queijo em cima, essa casquinha. E como você está fazendo na sua casa, uma coisa que é bacana é que você pode comer essa fonduta, toda essa casquinha. E se quiser, você volta mais um pouquinho para o Fire Fire. Ele já pode ser em uma potência máxima mesmo de 200 graus. Que ele vai dar mais uma gratinada e aí você continua comendo. E aí você vai ter sempre essa casquinha gostosa aqui para ir se deliciando. Então eu fiz essa daqui, gente. E as outras duas, como sou só eu, eu vou guardar. Elas podem ficar até dois dias na geladeira. No máximo, dois dias na geladeira, assim. Bem embaladinhas, tá? E aí depois você leva direto para o Fire Fryer. Ou você pode também deixar pronta, já assim. E aí você pode até congelar. Ou deixar na geladeira. Na geladeira, uns três dias congelado. Pode deixar aí uns dois, até três meses. Deixa descongelar bem de um dia para o outro. Aí você coloca no Fire Fryer. Ou descongela no micro-ondas. Depois coloca no Fire Fryer só para gratinar. Lembrando que essa receita está lá no blog Freitadeira Sem Óleo. Não esquece de deixar também o seu joinha. Se inscreve aqui no canal. E me segue também nas redes sociais que estão aparecendo aqui do lado. Me segue lá no Insta. Me segue lá no Face, tá? Que eu estou sempre dando dicas diárias. E sugestões, inclusive de variações de receitas. Sugestões de receitas diariamente para que você faça na sua casa. Em cada momento do dia, da semana, do mês, do ano. É bem bacana. Acho que vocês vão gostar de me seguir lá também, tá? Agora vamos provar essa delícia. Aqui eu separei torradinhas, né? Porque era o que tinha. Ai, meu Deus! Que delícia, gente! Olha isso! Ai, nossa! Não resisto! Está quente pra caramba, gente! Ó, se você não conhece aí os meus livros de receita, aproveita. Dá uma olhadinha aqui embaixo, tá? No link que está aqui na descrição desse vídeo. Eu tenho certeza que você vai gostar muito das receitas que eu ensino lá. Inclusive, essa é uma das receitas que você encontrar nos meus livros. Algumas vocês só vão ter lá. E também aproveita pra conhecer o meu novo livro, Bolos de Famílias. Que está aparecendo aqui do ladinho, tá? Que, inclusive, eu já ensinei algumas receitinhas aqui. Duas receitinhas aqui no canal dele. As outras, vocês só vão encontrar lá. São bolos incríveis, com muita história. Tudo da minha família, gente. Receitas que acompanham gerações comigo. Agora vamos pra vossa delícia. Hum! Hum! Meu Deus! Nem sei o que falar. Olha, se você conseguir alcaxofra, faça com alcaxofra, tá? Fica muito bom com alcaxofra. Hum! Olha esse queijinho puxando, gente. Bom, é isso, gente. Vou ficar comendo a minha fonduta maravilhosa. Façam, me contem depois o que vocês acharam. Se fizer, me marca também lá nas redes sociais. Seja no Face, seja no Insta. Pra que eu veja o resultado de como ficou de vocês. Tchau, tchau! 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 Tchau!